Beija na boca, oh não tô com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beija na boca, oh não tá com nada A onda agora é um tapinha Forró dos Piri Boys Forró dos Piri Boys Essa menina linda na torta namorada Ela fica me olhando pra essa cara de safada Quer beijar minha boca, oh não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá doida pra namorada Ela fica me olhando pra essa cara de safada Quer beijar minha boca, oh não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beija na boca, oh não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beija na boca, oh não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer, outra pia na rachada Pra ver se fica muito louca, alucinada E você quer, quer, outra pia na rachada Pra ver se fica muito louca Toma a tapinha, toma a tapinha, toma a tapinha na rachada Essa menina lenta pra namorar Ela fica me olhando com essa cara de safada Quer beijar minha boca, mamãe, não tá com nada A onda agora é tapinha na rachada Essa menina lenta pra namorar Ela fica me olhando com essa cara de safada Quer beijar minha boca, não tá com nada A onda agora é tapinha na rachada A boca não tá com nada A onda agora é tapinha na rachada A boca não tá com nada A onda agora é tapinha na rachada E você quer, quer, outra pia na rachada Pra você ficar muito louca, alucinada E você é o capinha da rachada Pra você ficar muito louca E beija uma boca, ou não tá com nada A onda agora é o capinha da rachada Beija uma boca, ou não tá com nada A onda agora é o capinha da rachada E você é o capinha da rachada